Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC Finalmente chegou o grande momento da batalha final, da batalha mágica, da era mágica Como vocês sabem, a gente vai enfrentar o Forever Como vocês sabem também, pra quem acompanha as lives que acontecem todos os dias na Twitch 7 e meia da noite O Forever não está jogando, tá? O Forever não jogou essa temporada Então, o que a gente vai fazer? A gente trocou com o Forever e o Carlinhos não jogaram essa temporada A gente vai enfrentar o Vida, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, eu tenho um livreto que é igualzinho o Ares Mágica Clássico com as coisas, ó Inclusive tem aqui, ó, o Mata Vida As magias, certo? E a gente consegue escolher elas aqui Aqui tem o Fly, normal, que vocês já sabem, né? Aqui eu fiz um foguinho, que sortam uma bola de fogo Bom, eu teleportei pra cá, galera, pra mostrar pra vocês como é que a magia funciona, ó A gente coloca ela aqui, certo? E aí dá um foguinho, ó Ó lá, tá com fogo mesmo, tá ligado? Aí coloca aqui e dá um veneninho, ó Ele fica tomando dano, tá vendo? Só que ela... É, não tá envenenando não Por que não tá envenenando você? Esse cara tem proteção contra veneno? Tá lagado, esse mundo eu acho que tá lagado E essa última aqui, que é a Blizzard que vocês conhecem, que tá com gelo É a mais forte de todas, que é a que tá mais evoluída, tá ligado? E ela tem modifier também Isso é uma das magias que a gente fez Fora isso, deixa eu mostrar pra vocês aqui Tamo no tier 2, não passamos do tier ainda Eu desisti, porque justamente o Forever não vai lutar Então eu nem evoluí mais, tá ligado? Mas a minha intenção era evoluir no máximo Mas deixa isso pra uma outra série, né, mano? Pra quem não sabe, quando acabar o Minecraft UFC A gente vai ter várias séries De vários modpacks diferentes Vários modpacks temáticos, é certo? Rolando no canal Então já se inscreve aí, mano Ajuda a gente a bater meio milhão Vai aí, aperta aí Só apertar no inscrever Apertou já? Obrigado, hein? Vamos lá E aí, cara, o que a gente vai fazer de armadura? De armadura já tá pronto Certo? Nossa armadura tá aqui, ó A gente vai usar essa armadura aqui Que ela é bem forte no sentido de quê? Ela não é forte pra dano físico Se o cara viesse com a espada dada Ele matava a gente em dois palitos Mas, como vocês sabem, não pode usar Não pode usar espada aqui, mano Não tem como, tá ligado? Por não poder usar espada A gente só pode levar dano mágico Essa armadura aqui é a melhor que tem Ela absorve praticamente qualquer dano mágico É muito boa E a gente ainda fica parecendo um maguinho, né? Bem bonitinha Nerd house bruxão Ela tem um monte de encantamentos maneiros Um break, dormindo, soulbound, aqua affinity Magic protection, insight, respiration Certo? Mas o principal foco dela Ela não tem calça Ela é um sobretudozinho Mas não faz diferença Porque justamente não tem dano físico Então tá tranquilo Mas o principal dessa armadura É o magic protection, tá vendo? Todas as partes com o magic protection Essa é o principal fato Dessa armadura segurar Toda a... O dano mágico Beleza, gente? Beleza Além disso Outra coisa Outra surpresa que eu tô levando aqui Pra enfrentar o vida É essa varinha aqui, ó A soul fire A soul fire é uma varinha Que casta magia, ó Ela joga magia, tá vendo? Um dos outros Muito forte, tá ligado? E... E eu sei que o vida também tem Então tá tranquilo Não é muito roubado pra enfrentar ele Além das nossas magias, né? Essas magias a gente vai tirar do livro Lembrando, né? Só que é o seguinte Eu não quero levar só isso Eu quero levar mais uma coisinha Uma surpresinha Pro nosso querido vida Olha o que a gente vai fazer Vocês sabem o que que é isso? Isso aqui é uma poção Que dá dano Instant damage Tá ligado? Dá dano instantâneo E é mágico esse dano Dá... Do mod reliquary A gente precisa fazer Essas coisas aqui Lembra que eu fiz várias cages Fiz cages de vários bichos, ó Phantom Vaca pra comida Tem creeper Era ghast Virou creeper Tem iron golem Tem blaze Aqui tem bruxa Endermano Tá ligado? E aqui tem o nosso vindicator Tá tudo aqui dentro, ó Eu fiz essas cages Pra quê? Pra poder fazer esse apotequere agora, mano E é agora que a gente vai fazer ele, mano A gente pode fazer com eye of the storm Pode fazer com esse Pode fazer de vários jeitos Tá ligado? Eu vou pegar os que tem mais, mano Mas Vamos craftar logo aqui o apotequere primeiro Apotequere Vamos colocar ele bem aqui mesmo Ele é uma espécie de mortar Ó, galera A gente vai pegar esse eye of the storm Misturar com o molten core Aqui Certo? E aí a gente vai ter O nosso stent damage Três Vamos fazer vários desse aqui Temos aqui nosso stent damage GG Agora a gente vai precisar de um cauldron Acho que é um cauldron, né? É um cauldron normal? Cauldron do apotequere Vamos ver Aqui tá prontinho Tá na mão Cauldron do apotequere Galera Trouxe aqui pra fora Vamos fazer aqui Vamos ver se funciona aqui E agora tá com o nether Nether raff Embaixo Nether hack Nether hack Vamos colocar aqui Vamos colocar A nossa poçãozinha Aí E agora vamos fazer o seguinte Vamos inverter Colocar esse aqui primeiro E depois A pólvora Porque tava dando A gente tava colocando a pólvora Não tava dando certo não, velho Vamos pegar agora Olha Caldeirão Que doideira Caldeirão da bruxa Caldeirão da bruxa Mais uma aguinha Vamos fazer mais Nove Nove poção tá bom Nove poção tá bom Aqui é só clicar Certo? Clicou aqui também já era Melhor clicar do que jogar Nove splash, galera Isso aqui é Stunt damage É um dano razoável É um dano mágico Não vai matar O vida Mas vai doer um pouquinho GG, galera Tranquilo Agora É só ir lá pra arena Ver o que tá rolando lá Seguinte, galera Chegamos finalmente No momento esperado A batalha Da parte mágica Todos os participantes Estão aqui Todo mundo pronto E agora é a hora Da batalha Os oponentes são Eu e o Bruninho Forever E Carlinho Delete Chegou a hora Chegou a hora E é isso, galera Acho que tá todo mundo preparado Vamos que vamos Que dê certo pra todo mundo E é nóis, galera Bora Mas antes, galera Vamos dar aquele recadinho Sobre os nossos patrocinadores Eu quero falar da Nerd ao Cubo Um clube de assinatura Que envia todos os meses Uma caixa temática Diferente relacionada Ao mundo geek O valor por caixa É a partir de R$ 89,90 Mais frete Você pode optar Entre os planos mensal Trimestral E semestral E anual Na caixa Sempre vem uma camiseta E mais quatro Ou seis itens Que vale mais de R$ 150 Em produtos E se vocês usarem O cupom UFC Ganham R$ 25 De desconto Na primeira assinatura Além disso Temos também A Enxada Host Galera Certo Pra você que também Tá querendo jogar Minecraft Com seus amigos É muito simples Basta você entrar No site da Enxada Host Que eles vão te dar Todo o suporte Pra você E criar o seu servidor Minecraft Certo Pra você curtir Jogar aí com seus amigos Com mod Sem mod Do jeito que vocês quiser E se vocês usarem O cupom UFC 10% de desconto Na compra do seu servidor Valeu galera Bora pras lutas Bom galera Já estamos aqui na arena Como você pode acompanhar É uma arena Muito bonita Tá todo mundo aqui Certo mano Muito da hora mesmo Usei o capricha Inclusive o pessoal Tá reclamando Que tá dando um pouco de lag Porque Tá muito Muita coisa Tá ligado Mas é linda É linda Tem uns passarinhos voando Arena mágica Linda Maravilhosa Certo Olha isso Olha que da hora Cara E ó Que da hora Galera Essa é a areia de combate Do mod mágico A altura do mod pack Também Certo Então é isso galera Partiu pra nossa Pro vídeo da nossa Batalha Ou batalha Que nem fala Nosso querido Neverzin Batalha A batalha Aí mano Quer que eu escolha Você escolhe Toma meu amigo Vamos brincar Vamos se divertir Hum Três Tira minhas Interpipo Caraca Isso é batalha De baixa renda Escolhe Sete Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ah Olha o que você escolheu Que isso É um bagulho Que regenera Mana Eu trouxe dois Vou tacar o outro aqui Calma aí Calma aí Deixa eu organizar os itens Eu sei que funciona Mas é por isso que eu trouxe Posso? Posso? Três Gol Nossa Essa tá da hora Que isso Cara Que massa Ele fez isso Nem ferrando Eu sei Tá Ô O Essa tá da hora Tá muito top Mano Obrigado Vem de bruxo Comando O vida tá grande Tchum 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 Ave Maria Eu tô me tremendo inteiro Meu Deus do céu Que nervosismo vida Eu não consegui nem falar Véio Jesus do céu Ai que da hora Parabéns Aê Caraca Que nervosismo Nossa Eu tava com a estratégia Muito doida Ele tacando poção Do caperô 3 Go Eita Caralentinho Vingardio Leviosa Vingardio Tchum 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 Htchum Tchum Tchum P Tchum O que é? Que foda-se! Que coração isso, mano! Os caras morreram na música! Não, não, não! Não, só o meu! Vamos cobrar, está acolando! Ah, bora! Ae! Meu Deus do céu, cara! Tchau, tchau. Tchau, tchau.